Ô gente, bora preparar uma tábua de frios bem linda pra ser de ano novo? A Cris Abad mostra essa dica pra gente, mas ela vai ensinar hoje você a cortar os queijos, porque amanhã a gente finaliza esse conteúdo de uma maneira bem especial pra você, olha só. Oi, Marca, boa tarde, pessoal do Vitrine Revista. Eu tô aqui hoje pra falar sobre as facas dos queijos e como cortar cada tipo de queijo. Vamos lá? Tá? Garanto pra você que muita gente tem essa faquinha aí na cozinha e não sabe pra que ela serve. Essa faca, ela tem esses furos por um propósito. Ela serve pra cortar queijo de massa bem mole, porque isso daqui vai ajudar a não colar o queijo na faca. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse queijo é um brie artesanal, que tem uma massa mais molinha, e a gente corta então, olha lá. Com essa faca, vocês vão ver que ela não vai comprometer a estrutura do queijo, certo? E aí, naqueles joguinhos de faca que a gente encontra aí nos mercados, tem uma faquinha igual essa daqui, ó. Essa faca também serve pra cortar queijo de massa mole. Vou dar um exemplo aqui do gorgonzola. Quando você monta uma tábua de frios em casa, não necessariamente você tem que deixar todos os queijos picados ou cortados. Você pode deixar uma cunha de queijo inteira, como é o caso do gorgonzola. E aí, as pessoas podem usar essa faca pra cortar ele assim, ó. Certo? Ela vai fazer um corte certinho na peça, ó. E não vai quebrar o seu gorgonzola, não vai despedaçar, né? E sempre fica uma dúvida do que fazer com os queijos mais duros. Que a gente tem queijos de várias texturas. Então, os queijinhos mais molinhos, um de massa intermediária, e aqueles queijos duros, tipo um parmesão. Eu trouxe alguns exemplos aqui pra vocês. O gouda, ele é um queijo mole, né? Mas, ele já não é tão molinho assim quanto o brie. Como cortar um gouda? Aqui a gente gosta de cortar o gouda. Não precisa cortar muito fino, mas também não muito grosso. E olha que lindo que fica essa ondulação no queijo. E o segundo queijo que eu trouxe aqui hoje é um queijo manteigo. E eu também vou fazer ele em triângulos. A gente descarta essa parte aqui, porque é a cera, né? Do queijo. E olha que lindo que fica. Então, um triângulo, mas ainda assim mantendo a característica da casquinha dele. Todo mundo que olhar esse queijo vai saber que é um queijinho manteigo. E pra finalizar as dicas de hoje, vamos falar dos queijos duros. Esses daqui, gente, você tem duas opções. Ou você já fraciona ele, ou você deixa também, como eu falei do gorgonzola, a cunha inteira na tábua. Mas você vai precisar de uma faquinha como essa daqui, ó. Que é aquela que vem nos kitzinhos. Pra quê? Pra cortar lascas dele. Esses queijos de massa mais dura, você não tem como cortar cubinho dele. Então, a gente ou deixa a faquinha aqui no queijo pra pessoa, cada um cortar a sua lasquinha. Ou você já faz as lasquinhas pra colocar na sua tábua de frios. Essas são as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Cris Abad. Maica, um beijo. Um beijo pra todos vocês do Vitrino e Revista. Até a próxima.